Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. Hoje teremos um programa sensacional. Eu não sou bacana o bastante, descolado o bastante, não. Sou muito arrumadinho, mas vocês vão conhecer mais, galera. Daqui a pouco eu apresento isso para vocês. Só pelo Diego, 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 você já sabe quem é que está aqui. Não vou falar o nome, mas liga para todo mundo aí em casa, que daqui a pouco estarão conosco aqui para a gente bater um papo e contar altas histórias. Antes, deixa eu ir para a central de Semaiadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Os nossos convidados de hoje são de São Paulo. Estava conversando com eles aqui do canal digital, canal 51.1, pega toda a região metropolitana. A gente já teve aqui várias participações de Suzano, Guarulhos. É bem interessante que a gente vê que alcança também, de fato, a região metropolitana, além da capital. São mais de 16 ou 18 milhões de pessoas que se concentram nesse espaço. Esse é o canal da Rede Boas Novas que mais alcança a gente. É muita gente e a gente tem que continuar essa digitalização pelo Brasil afora, não é verdade? É verdade, André. A Ana, né, de Suzano, sempre participa. Eu tenho até anotado ainda aqui, o Luan Rodrigues aí dos outros programas. Só que aí hoje só deu Rio de Janeiro aqui, né? É mesmo. Para equilibrar aí São Paulo e Rio de Janeiro. Quem está participando hoje com a gente aqui é a Márcia Aparecida Silva, aqui da capital. E também o Arthur, da comunidade evangélica, gerando adoradores. Aqui do Rio de Janeiro também, todos sintonizados aí no 5.1. Usufruindo aí do nosso canal digital aqui no Rio de Janeiro, assim como o pessoal lá em São Paulo também, né? No 5.1. Lá é 51. Lá é 51. Lá é 51.1. Belo Horizonte, 22.1. Brasília não está lembrado, Manaus e Belém também não é muito canal. Mas a gente está digitalizando devagarzinho aí e está tendo uma repercussão muito interessante. Isso aí, André. E é muito importante, pessoal, continuar engajado, né? Entendendo a visão missionária da Boas Novas e entendendo a necessidade da existência desse projeto, que é a dos semeadores, né? Onde o pessoal ora pela Boas Novas, o pessoal divulga a Boas Novas e também oferta, né? Contribui financeiramente para que a Boas Novas continue avançando. Então, as contas bancárias passam aí no vídeo durante todo o programa. E o pessoal pode também semear, André. É fácil, 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 através do site da Boas Novas ali, no link semeadores. Tem todos os passos, o passo a passo ali, através do PagSeguro, diversas formas de contribuição com muita tranquilidade, comodidade, facilidade. Vem semear, gente. Vem semear. Um grande abraço. Obrigado para todos os semeadores do Brasil. A Boas Novas aí é uma coisa que é muito interessante. Não adianta só chegar na casa das pessoas. Qual o tipo de conteúdo que a gente vai colocar lá dentro? Na verdade, é um conteúdo maçante ou é um conteúdo construtivo de qualidade? Nós gostamos muito de investir isso. Tanto nesse programa, temos o Espaço Feminino que tem cozinha, uma variedade muito grande. E principalmente também as produções infantis. Depois de três palavrinhas e cross, a Boas Novas está produzindo e já lançou o Missão Arpa, gratuito no YouTube. E daqui a pouco em todas as plataformas digitais. Conheça um pouco mais. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa. Podemos fazer de novo? Por favor! Esse é o Missão Arpa, tá bom? Já está disponível no YouTube, em breve todas as plataformas digitais e também livrarias evangélicas em CD e DVD. Tem hino da harpa em rock, como você viu, Vencendo, vem Jesus. Tem Nossa Esperança é Sua, Vinda ao Rei dos Reis, Vindo Buscai em Reggae. Enfim, você vai, seu filho, vovô, vovó, todo mundo vai cantar juntos os hinos da harpa, tá bom? É um tesouro eterno que temos que manter na boca das crianças. A gente volta já já, não sai daí. Gente, uma alegria muito grande receber aqui para bater um papo. Eu falei que eu não sou tão descolado, eu vou tentar ficar com eles aqui. Eu estou recebendo o pessoal do Alcubo. Está aqui o feijão comigo. Cara, obrigado pela firmeza total. Ela apertou aqui, quase que quebrou a minha mão. DJ FJ, é só mais tranquilinho. Gente, alegria receber vocês aqui, tá? Opa, essa sensação é nossa. Eu me saí bem, não? Eu tentei fazer o... O DJ. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Não, West Side, East Side. Pareceu o Jair Rodrigues. Eu, o Jair Rodrigues. Eu estou no meio termo quase agora. Pô, gente, que alegria. Acho que é a primeira vez que eu converso e entrevisto vocês. Vocês já estiveram aqui antes no Galeria com o Lincoln, né? Exatamente. Para falar um pouco mais de música. Vocês são mais hoje, nasceram criados e vocês têm uma raiz muito forte em São Paulo. São Paulo, rap tem uma raiz muito forte em São Paulo. Então, é natural que tenha tudo começado lá. Foi um pouco essa história de vocês? Verdade. Como é que... Tem até o primeiro... Alternativa C. Como é que juntou todo mundo? Foi na igreja ou foi fora da igreja? Como é que... A história de vocês? Pô, o rap é muito forte em São Paulo. Hoje, eu digo que Rio de Janeiro está com um cenário importante também do hip hop. Brasília sempre teve também. Tem as regiões assim, Santa Catarina, Curitiba. Mas São Paulo sempre foi o berço disso tudo. Principalmente com a Racionais, que é a principal banda, o grupo de hip hop do Brasil, até hoje. É verdade. Mas o Alcubo nasceu lá. Antes do Alcubo, igual você falou, Alternativa C. Eu e o DJ FJ estamos praticamente há 20 anos fazendo isso. Ele riscando, eu cantando. Não deu dura a idade. Riscando, riscando. É, então, isso que é DJ, né? Porque DJ, ele... Os caras falam riscando porque pega o vinil, o disco, né? Os caras falam que é bolachão. E aí você coloca a agulha e risca. Aí faz as colagens, as performances, é feita por isso. Hoje a galera já bota... CDJ? Não, é um... Digital. Digital, um negocinho digital. Você é meio old school de André? Eu gosto da raiz mesmo. Eu gosto do... Eu não tenho essa. É, eu sou do tempo que ele carregava aquelas caixas de inferecerio de disco nas costas e pra poder fazer uma festa na casa de um amigo. Hoje a tecnologia ajudou muito. Só que a essência do DJ mesmo é o que toca com vinil. Só que hoje a tecnologia também ajudou. Porque hoje você tem um laptop, então no laptop ele já grava o vinil automaticamente. Entendeu? Já tem um vinil que ele é virgem, você vai lá, coloca a voz do André, André Câmara. Aí eu passo... André Câmara. Na hora. Se eu quiser colocar uma música da harpa, lá daquele projeto, eu vou lá... Já pensou pegar uma música da harpa e dar umas riscadas na música da harpa e encaixar de bola? Isso é verdadeiro, porque agulha, se ele bater com mão pesada, pula o disco, né? Pula, tomou bronca no jogo. E eu acho assim, a tradução de scratch, porque isso que faz ele, ele chama de scratch, é risco, né? Então, se você não for na agulha mesmo, você pode chamar de outro nome, mas não risco. O rap, eu acho que isso é notório mesmo, não só... Tem uma questão muito de imagem, de cultura mesmo, né? E vocês vivem isso, né? Aquilo André faz como música. Não. É estilo de vida, meu irmão. É estilo de vida. Agora, e acho que há 20 anos, você falou, já se faz isso e tudo mais, dentro das igrejas, eu imagino que hoje todo mundo canta, já as portas estão abertas, mas é muito difícil ou foi muito difícil para vocês a vivência e a assimilação da igreja entender a expressão musical do rap dentro das caparrenhas da igreja. Porque não tinha, não tinha rap. Então, a gente não chegou e falou assim, como que a gente vai fazer para implantar o rap na igreja, a gente não pensou nunca nisso. A gente foi para onde tinha rap, a gente curtia rap, rap era só no secular, né? A gente curtia rap. Exato! E a gente ia fazer rap. Então, onde tinha rap? Então, a gente abria, achou para Racionais, para Consciência Humana, para The Menos Crime, Facção Central, que eram os grupos da época, né? A gente sempre estava com os caras, com o Alternativa C, que era o grupo já cristão, só que o nosso lugar de fazer rap era lá. Então, a gente não teve esse trabalho de ter que implantar rap na igreja, ver como que os pastores vão aceitar. A gente ia fazendo. Alternativa C... Mas é orgânico, natural o troço. A Alternativa C foi uma escola para a gente, né? Uma escola em tudo. Como crescer, quando nasceu o Alcuba, a gente falou, vamos ver o que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer, né? Então, a Alternativa C ficou durante sete anos. Quando a gente terminou o grupo, que tinha um outro líder, ele falou, não, beleza, você pode ficar com o nome e tal, a gente começa tudo do zero. E aí, a gente já tinha mais ou menos a experiência, né? Um pouco da igreja e da foia da igreja, como fazer. Então, a gente falou, vamos fazer um disco, não vamos se apresentar em lugar nenhum. Com esse disco, a gente vê que o disco pegou uma força, a gente começa a mostrar o nosso trabalho nas igrejas. Só que aí, o que acontece? A gente pegou o disco e mostrou com uma gravadora secular. E essa gravadora secular, ela gostou do trabalho. Olha que bacana. Só que tinha um cara que tinha um programa de rádio que chama Espaço Rap lá, que é o maior programa, um programa mais forte até hoje, líder de audiência. Ele falou, meu irmão, vocês são crentes, já veio a Alternativa C, como é que eu vou tocar essa música de novo? O dono da rádio é ateu, ele não gosta. Falei, não precisa falar. Você conhece ao Cubo? Não, então, ninguém conhece. Então, mostra a música pra ele. Essa música... Que música era? Que música era? Naquela sala, chamava a música naquela sala. Ele falou, tá bom. Vou colocar até meu trabalho em risco, meu, 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 né? Que ele era funcionário lá. O cara gostou da música. Pô, até um grupo ao Cubo e tal. O cara nem questionou. Estourou no Brasil a música, né? Ah, estourou. Inclusive, era tão difícil. Mesmo que a música era aprovada, depois de um mês a música entrava. Entrou no mesmo dia. Tanto que o dono da rádio gostou. E como ninguém sabia quem era o Cubo, o nome do grupo era naquela sala. A gente achou que o contratante chamava, ah, com vocês naquela sala. Porque a música era mais forte que o grupo. O nome ao Cubo veio como? Então, é... Porque às vezes a gente fala assim, não sei o quê. Às vezes vem da maneira mais... Não vou dizer fútil, mas da maneira mais simples. Mais simples. Qual o nome, cara? O cara... Foi assim que veio? É, então. A gente colocou um monte de nome. Só que a gente falou mesmo. Rolou uma lista, então. Vamos fazer aqui, vamos para a eliminação. A gente não queria errar. É. O UF falou, mano, saímos lá. A gente agora tem que fazer do jeito que a gente... Vocês lembram, Diogo, os nomes esdrúxulos que tinham nessa lista? Eu lembro que era justa causa, quem mais? Justa causa. Justa. Bom combate. Justa. 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 Bom combate. Aí é o Cubo. Aí foi lá, o nome mais estranho, mas o significado era o mais forte, que era Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade. Que é um elevador, um elevador, um elevador, um que dá um. Só que era um nome estratégico. Como ele já estava no meio secular, a igreja nem conhecia o Cubo. Foi naquela questão, entrou, entendeu? Não podia dar um nome, tipo Moisés, o Cajado. Muito menos Justacal. Como você é Justacal. Vamos embora, se possa tirar algumas interpretações interessantes. Vamos ver aqui, você que não conhece, mas sim, o Brasil inteiro está tocando, está bombando. Um dos clipes da música Abraço. Veja só. Uma Brisa Boa. Tem um lugar que atrai, com uma brisa boa, e como os passarinhos fazem, com os braços A gente voa, é de onde surge a paz, é de onde a sorte brota, é onde todos são iguais, é lá que o Éden mora. O tempo se cansou de esperar a hora, pegou toda a demora e foi embora. O amargo da saudade e a doça mora, o frio foi aquecido pela nova aurora. Lá, 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 lá. 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 Lá é onde mora o pai, onde a água fresca jorra. Além de vocês dois, ainda tem o Kleber e tem a Kelly. A Kelly, né? Dali são os quatro. Então, da primeira experiência que vocês tiveram durante seis anos, quem já participava, quem entrou, eles dois que entraram, o Kleber e a Kelly estavam, ou eles já estavam no... Eles entraram, depois é. Depois com vocês. O Kleber já tinha alguns trabalhos com a gente no antigo projeto, né? Ele tinha um outro grupo, mas toda hora a gente estava no palco junto. Acompanhava a gente. Acompanhava, às vezes, com o nosso grupo mesmo, cantando as músicas dele, né? E por isso que eu acho que foi muito fácil, assim, a gente montar o Alcubo. Porque a gente percebia que as nossas ideias casavam, mas a do outro líder não, né? Não tinha um entendimento nisso. Então, foi muito fácil a gente falar assim, mano, vamos fazer um projeto com essas nossas ideias, né? Pô, aí a gente chegou e com coragem, a gente foi lá, conversou, saímos sem nada na mão, meu, vamos começar do zero, não sei nem como que a gente vai escrever a primeira música, quando vai produzir, onde vai tocar, mas vamos aí, mano. A gente não tinha um real no bolso, né? A gente só tinha dinheiro pra fazer uma música, meia música, né, Feijão? Meia música. Meia música, um pedaço. E fez exatamente a meia música, quando o cara chegou no estúdio, que esse produtor chegou no estúdio e falou, nossa, a música é legal, tá só a meia música. Aí ele falou, não, bacana, e quem esses caras? Foi aí, a gente falou que era Alcubo. Aí, deu outra coisa. A gente foi no estúdio que, na época, era o mais badalado do rap. Era o cara, o Duke Junk, que inventou o rap no Brasil. Lógico que não, né? Mas, é, o cara, assim, dinossauro aí do rap. A gente foi logo lá, meu, não adianta ficar indo em estúdiozinho aqui, lá. Vamos logo onde é mesmo, onde acontece. E lá que os produtores iam pra ouvir coisa nova, né? Pô, então a gente já foi logo, a gente não tinha dinheiro pra pagar. Vamos no canal, que aí tá certo, né, Ramon? Era caro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, mas a gente sabia conversar. A gente pagou só metade, porque era caro, né? Não, a gente tinha... Paga metade, isso é o dia da música. Vamos cheirinho, devagarzinho. Deixa o rap no intervalo, na volta, gente, que eu continuo ouvindo um pouco mais. O pessoal do Alcubo volta já, já. Estou de volta com o Alcubo. Quero mostrar logo de início. Esse aqui é o CD, esse aqui é o... Fôlego. É o Fôlego, é o mais recente? É o mais recente. Quando é que tem coisa nova? A gente tá falando um pouco dessa questão de digital, de tudo, de não se ter sazonalidade de lançar coisas. Vocês fazem muita coisa fora o que é formalizado em CD e DVD, vocês botam na internet, como é que vocês trabalham? Vocês são muito ativos na internet, tem muita gente seguindo vocês. É, tamo ficando mais, né? Tamo se atualizando aí, a gente é da velha escola, então a gente tá acostumado a lançar um CD em cada cinco anos, mas a gente tá se atualizando. Esse trabalho demorou pra ser lançado porque a gente tinha feito o DVD década, né? Comemorando dez anos de grupo e a gente ficou um tempão sem lançar, sabe? A gente tava entendendo essa coisa de CD, DVD que tava saindo do mercado, digital. Aí a gente falou, mano, por enquanto a gente tem que lançar um CD ainda. Isso, claro. Depois a gente vê como que vai, porque ainda tá vendendo CD, né? Claro. Pô, porque a gente vendeu mais de setecentos mil CDs, então a gente tava acostumado com essa vibe, né, meu? Com esse ritmo. Aí apresentamos pro Maurício e Sony Music, eles abraçaram a ideia com a gente e lançamos esse CD. Após esse ano, acho que 2017, mudou também muita coisa, mesmo uma era digital já vindo desde 2015, 16, né? Mas agora a gente só vê single, né? Sendo lançado, porque aquela importância de uma música. A gente tá falando, né? Às vezes eu quero falar assim, cara, preciso de uma música ou trabalhar ela de uma vez. Uma das músicas também mais emblemáticas pra vocês, eu imagino, principalmente pro público, quando eu lembro de Alcubo, é Chegadier, né? A minha dancinha do... Vamos ver um pouquinho dessa música, veja só. A minha dancinha do... A minha dancinha do... Que bom que vocês vieram. O mundo está tomado pelo estresse e depressão. Com o poder que dê a vocês, E.D. Lembre-se, vocês estão aqui, mas não são deste mundo. Qualquer coisa liga nós, tamo junto, hein? Quem é que tem a receita de viver feliz? Vem a pampa até a tampa, então diz, hein? Sem B.O., sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal. Uau! Sensacional! Estilo de vida, me chamam de lã... Tem como botar mais um pouquinho? Quando chegar no... Enfim, tem um... No refrão. No refrão, bota no refrão depois pra mim. Tem como me avisar aqui? Eu quero botar o refrão aqui que... E eu vou tentar... Tentar fazer aqui a... A minha pegada aqui, a minha dança aqui. Essa música foi uma daquelas que, cara... Que é uma coisa interessante até pra público cristão. Não existe, não existe. Pra igreja, tudo rap. Vocês imaginaram, vou fazer aqui 13 músicas. Vocês apostam numa, mas aqui todo mundo recebe a outra. A percepção da igreja, às vezes do rap, é totalmente diferente do que vocês imaginavam. Foi uma surpresa pra vocês? Então, o Artie Guedier foi um single que a gente lançou, sem saber que era single. Dispretencioso. É, porque a gente tinha terminado um projeto, que era o CD 1 por todos. E a gente precisava de uma música nova. Vamos lançar uma música nova, um videoclipe, pra ver o que vai dar? E aí, acontece, a música explodiu. E a gente até esqueceu de fazer outro trabalho. E ficamos trabalhando um ano e meio em cima da Tia Guedier. E não tinha nem onde comprar a música. Não tinha nada. Só a internet daquela qualidade ruim dele. Só a internet, só o YouTube. Então, não tinha esse negócio de Spotify, Deezer, não tinha. E aí, depois, que quando a gente foi fazer o DVD Década, que foi memorável da América Latina, e 10 anos, que a gente inseriu a música Tia Guedier. Mas a gente tinha trabalhado com ela quase 2 anos. Então, essa música levou a gente pro país todo, fez uma baita de uma turnê por conta dessa música só. Boa surpresa. Então, a gente que lançou. É verdade. Veio aí, desprezantiosamente. Rap é uma coisa que deve ser... Por quê? Eu tinha falado disso até ontem, tá, Paulinho? Não sei se o pessoal tentou. Não, não, não. É, tu não tava. Mas eu até falei... Uma atenção até pro futuro. Porque, às vezes, existe, de fato, muitos videoclipes que a gente vai mostrar. E eles têm uma introdução bacana e tudo, mas, entende? Por exemplo, esse teve uma introdução de 40 segundos, quase um minuto. Se fosse entrar na música, já é melhor, entende? A gente tem essa atenção de ver o material antes e botar, talvez, já direto no refrão, entendeu? Tá legal. Porque o Tia Guedia é o refrão, né? Inclusive, esse CD não tem o Tia Guedia, né? Não, é. E tem abraço. Fica maneiro demais, abraço. Abraço é que vira boa ali na... Não, não, se baixou. Gabela. Gabela, show. Fala, André, de novo, por um momento dele. Não, não. Eu tinha falado isso ontem também, porque aconteceu alguma coisa muito parecida ontem. Na verdade, eu consegui antecipar. E eu tinha falado pra que o pessoal estivesse atento hoje. Tem que dar uma olhada no material antes e ver se não tem muita introdução, entendeu? Sempre. Que nem essa. Então, assim, eu vou até além. Às vezes não é nem no início da música, é já no refrão. De todas, né? Futuramente, pra não... Entendeu? Falar isso pra eles. Eu vou ver se a gente consegue, se tem ali. Se não, eu posso também, o link, depois eu mando pra vocês, se tiver endereço, mando pra cada um de vocês e tudo. Um kit lá do nosso... Com os nossos CDs e DVDs do nosso material, pra vocês conhecerem um pouco do trabalho, bem bacana. Você tá com uma ideia de fazer um projeto infantil também. É. Ainda mais ativo e adiante. Pegou muito... Mostrar um projeto que a gente fez aqui, em parceria com o pessoal do... Às vezes pode, a gente analisa, né? Porque muito do que a gente produz lá, internamente, ou a gente, por exemplo, a gente não é muito fábrica, né? Paga pra fazer, não. Não é produtora. A gente participa de situações. Vou mostrar uma coisa que eu acho que é bem a cara... Vocês vão se assimilar bastante. Que foi um projeto que a gente fez pro... Pra apresentar... Deixa eu ver quem foi que mandou isso. Foi o Fred. Pro UFC. Do caramba. Mas a animação? Uma animação. É, Turma da Luta. Bicho. Mas a equipe também. É, nossa equipe. A gente montou um projeto com o cara da X-GIM, que é a academia principal que tinha, né? Que lançava a gente. Acho que é isso aqui que vem. Mas é um projeto da Emissora? Não, não, não. É um projeto... O que acontece? A ONG Filmes... Eu sou um dos sócios proprietários da ONG Filmes. E, enfim, o meu pai é o diretor da TV. Eu tenho... É uma empresa à parte. Então, a ONG que produz é uma empresa à parte. E a Boas Novas investe e participa com ela. Então, tudo que a gente tem cristão, às vezes, como televisão é uma boa parceria, uma parceria estratégica, tem investimento da televisão em mídia da televisão e tem a produção da ONG que participa, né? A gente fez uma apresentação de como seria o projeto, né? Um octógono... 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 A gente está tentando vender essa ideia para os caras. Vamos botar desenho de luta, patricionar para UFC e botar aí no mundo afora. Está até internacional, é uma ideia que, pô, bota esse lutador, bota esse lutador. E a gente criou, cara, um enredo. Então, viu? Nenhum deles luta contra outro homem. Ele luta contra monstros, luta contra... A gente criou o nome dos super-heróis, a Turma do Mar. Cara, um negócio meio demônios e anjos e tudo mais. A gente fez um desenho assim, até muito parecido com uma questão bíblica. Que não tem jeito, a gente vai exalando nossos trabalhos um pouco disso, né? Pô, a gente está com eles agora tentando ver se cola. Mas ficou bem... Já chegou, já chegou, na mão deles. Estou analisando. Projetarço bem bacana. A galera é violenta, cara. A gente está fazendo... Não é produçãozinha boba, não. É coisa... Galera boa, bicho. E essa interação porque o desenho puxa a criança, né? O adolescente, eles querem... Marca, brand e tudo, né? É um público futuro. É um herói, né? A criança começa a ver como um herói. Você vê que está luta contra... É, trabalho lá do lúdico, né? Lúdico, porque para ver o desenho daqui, para ver o cara real lutando, pira, pô. Não, criança viaja. Mente de criança, você não imagina para onde vai, né? Um dos grandes problemas deles, que eu senti deles, primeiro é a questão, claro. Mas eles detêm, né? Direito de uso de imagem dos caras, porque se paga isso, tudo. Mas um dos problemas, já foi levantado em uma das reuniões, é assim. E é de fato complicado, porque quando você também faz um desenho, você eterniza o personagem. Aí o cara faz cagada fora. O John Jones faz uma cagada, aquela e bate numa mulher que estava grávida e fode isso aqui. Eles são muito, né? Aí às vezes tem o Wanderlei Silva, aí vai e o Wanderlei Silva detona o UFC depois. Então eles são assim, cara, a gente bota os caras mesmo reais, ou a gente cria um personagem que é o lutador. Às vezes o cara se aposenta. Não é, tem muito tempo, assim, existem umas complicações, né? Não é que nem Turma da Mônica, embora a Mônica existe, mas ninguém sabe quem é a pessoa real. São personagens que foram criados, isso aqui é a gente, né? Então eles têm um pouco essa preocupação. Mas assim, quando o cara veio da primeira vez, eu falei, beijo, né? Eu fui numa das reuniões do oficial daqui, o cara, o Dex, eu conheci ele muito bem, que era o dono. O cara falou, beijo. Esse cara aí não tem mais três anos de... Sim, logo, é rápido, né? Parece, vai ter que ir mudando, né? Os personagens. André, atenção, eu vou voltar aí, vou te contar. Mas muito parecido a pegada, tu viu o rapizinho? Eu acho muito bacana. Show de bola. Onde é que nós estávamos, Falinho? Eu estava falando do JGJ, né? Tu vai botar a música e eu vou voltar dela. Você chama, ah, está pronto então? Eu acho que eu quero. Então, tá? Vou voltar em você, tá, André? Entendeu? Tu não quer, Paulinho? Porque já que a gente vai editar, eu falei, vamos ver um pouco do JGJ. Então tu coloca daí, edita, bota aí, quando voltar dela, eu continuo o papo. Mas é que vocês falaram coisas legais aí na volta, entendeu? Não, mas eu volto, a gente repete um pouco, eu falo da música em si. Lembro. É, eu falo, o JGJ foi uma dessas, né? Foi do single, né? Trabalhamos ela assim. Pertenção. Entendeu, Paulinho? Que aí é mais, eu acho que mais... Só que aí o tempo, tem que entender essa questão do tempo, né? Pois é, eu parei em 4h18. Eu tenho mais três. Deixa como está, eu volto em você. É legal, não tem problema nenhum. Você falou, ah, eu quero, quero, já está aí? Ok, então passa para mim. Eu falo isso então? Tá bom. Tá bom, vou anotar em você. Gente, a produção botou agora no lugar certo, a música, o tal, o tal, o tal, o tal. A produção vai ser tirando, põe na minha conta. 5, 4, 3, 2, 1, gravando. Então, gente, agora sim a gente vai ver um pouco do refrão. A introdução tinha que entrar também, era um lance de Liga da Justiça ali, do Sideralaz. Agora dá uma olhada no refrão que a gente estava falando aqui, que Deus pegou e levou isso para o Brasil inteiro. Veja só. Rolou uma costeira tão maneira ali. Geométrica ali, para fazer, dá trabalho aquilo ali. Tem que ser no barbershopzinho, viu? É, videoclipe dá trabalho, né? Dá, né, cara? Não, e uma coisa legal, vocês fazem uns, assim, primam aquilo, pode até demorar, mas assim, e é um pouco da imagem mesmo. Os videoclipe são sensacionais, cara. É, na medida do possível, né? A gente sabe que tudo é muito caro, a tecnologia. Mas assim, a gente começou na Mil Desculpas, né? O primeiro videoclipe foi dentro de um presídio. A gente teve que aguardar uns nove meses para liberar o presídio, porque a gente tinha tentado em cadeia, né? De delegacia. Mas a gente tinha ficado real, né? E aí tinha uma equipe lá de estudantes de uma universidade que queriam fazer o vídeo, então a gente já tinha equipe, né? Faltava um lugar. Aí a gente conseguiu lá com o Tenente Terra, lá de São Paulo, a gente conseguiu, é Major, Major Terra, lá em São Paulo, a gente conseguiu Cadeião de Pinheiros antes de inaugurar o novo pavilhão. Hoje a gente faz um clipe em um dia, né? A gente fez um clipe em um ano. Rap ainda, mas tem só um minutinho para terminar o programa, meu Deus. Tem essa pegada muito da ostentação, né? Fora! Mulher, carro, bugatti, drogas até tem muito. Como é lidar? Porque vocês, querendo ou não, fazem rap, tem que ouvir muito rap, porque o resultado você tem que... E muda muito rápido também, não sei se... Tem umas tendências, daqui a pouco mais melodia, menos melodia. Para acompanhar não é simples, não, né? Tem que ouvir muita coisa, né? A ostentação acho que vem também da luta do negro, né, meu? Quer mostrar que também é poderoso, que também tem alguma coisa. Então, assim, o que os ricos gostam? Os ricos gostam de mulher, gostam de carro, gostam de ouro, gostam de casão. Vamos pôr no clipe e mostrar para os caras que a gente também é rico, sabe? Eu acho que tem muito esse lance. Eu já vi entrevista do Jay-Z falando disso. A gente faz diferente, né? A gente usa muito arte também, muito esse lado também da imaginação, né? De onde pode ir. Sempre passando a palavra, né, mano? Da verdade e nessa imaginação toda. Hoje o rap tem várias vertentes, né? Hoje você pode falar de amor, o cara que quiser falar de situação faz, quiser falar de um rap mais contundente, a gente fala de Jesus. Então, cada um tem a sua praia. E é o melhor tema. Jay-Z, obrigado, amigão. Tchau, gente. Bom demais. Jay-Pô. Bom, bom. Tá, tamo junto. Olha, espero que vocês tenham gostado. Dá o cubo aqui com a gente. Acompanhe nas redes sociais, nas plataformas digitais. Escuta tudo, que é uma barata. A gente vai para o... Quer dizer, não vai para o rápido intervalo não, que já acabou o programa, que ele é muito rápido. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.